a gamelinha pronta para fazer o pão de queijo aí ó show de bola ó só amassar fala pessoal beleza Jó carteiro vai tentar mais uma arte aqui não sei se vai ficar bem uma arte mas eu tô a fim de fazer um pão de queijo mineiro e eu vi uma senhorinha fazendo uma gamela esse daqui é uma uma gamela aqui tem quatro centímetros tá eu vou tentar deixar mais ou menos bem pouquinho aqui né que não tem necessidade de deixar mais porque eu não vou forçar muito é mais para amassar ou deixar carne de molho é uma prancha de pinos isso daqui eu coloquei uma uma tampa fiz esse desenho aqui depois com uma régua né eu coloquei desta forma aqui risquei né e usei esses quadros aqui dos dois lados né para fazer um outro novamente então ela vai ficar dessa forma aqui tá e eu vou comer aqui dentro tá aí que os próximos vídeos eu vou estar mostrando como e aqui pessoal seguinte como eu falei que eu iria comer eu tenho um disco aqui eu tenho dois discos um disco comprei pelo aliexpress é um disco de dente de motosserra né alguns já deve ter visto depois eu vou postar uma foto no no vídeo eu tô com uma mão só então é difícil de filmar né e mostrar esse disco eu comprei também no alie tá ele é de desgaste de madeira muito bom o único problema dele que não não deixa não 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 é necessariamente um problema é que o o buraco que o diâmetro dele é maior que da esmerilhadeira mas é bem tranquilo eu vou estar mostrando como que eu faço né para não dar oscilação e poder trabalhar legal né na medida do possível ok então aqui pessoal seguinte é aquilo que eu falei para vocês ó vocês podem ver que ele fica jogando ó o que que eu faço eu coloco mais ou menos no centro tá só que nem com isso a gente consegue ter uma definição mas como que eu faço é um método que eu utilizei tá e dá certo tá pelo menos dá para mim trabalhar tá tem uma oscilação mas é bem pouquinho quase imperceptível tá então aqui eu coloco aqui a gente sabe não sei se dá para ver muito bem as bordas então o que que a gente faz a gente vai ajustando né as bordas para que elas fiquem não numa distância por igual tá vai ficar questão de um milímetro a mais um milímetro a menos mas é mais ou menos isso aí a gente aperta mas dá para trabalhar tranquilo tá é não tem aqueles anelzinho aqueles anéis que a gente coloca né para poder ficar justo né pelo menos eu não achei necessidade disso tá mas o que que eu vou fazer aqui primeiramente tá eu vou usar uma tupi aqui eu vou mostrar para vocês como que eu vou usar e pessoal porque que eu vou usar tupi porque eu vou colocar tupi eu vou comer ela mais ou menos aqui ó nesse tamanho aqui ó ó tá mais ou menos 70% da 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 madeira é é em volta do centro depois com essa daqui eu vou desbastando porque isso que a gente precisa aqui no meio seja mais fundo correto e a gente vai subir nas laterais tá então com essa tupi aqui eu tenho uma noção de deixar é a ponta ponta né do friso próximo aqui então eu comendo esse daí depois né com essa com com essa ferramenta aqui eu já vou saber que aquilo ali é o limite né então aí eu só vou subindo tá vou subindo as laterais porque se eu for direto com essa eu não vou ter uma noção precisa né de qual que é o fundo tá essa é a minha forma de ver né mas se alguém tiver uma é uma ideia diferente por favor poste tá esses vídeos que eu faço né são vídeos caseiros eu também tô aprendendo e eu quem quiser né me ajudar a se inscrever porque se dá incentivo a gente já tá podendo fazer mais não é para ganhar dinheiro você sabe eu tenho poucos inscritos eu tenho cento e poucos inscritos só então eu vou começar depois eu posso o vídeo Ok como eu tinha falado anteriormente isso serve para a gente ter um bom aprendizado melhorando as técnicas né então o que que eu fiz aqui ó até saiu da da tupia talvez eu não tenha tido talvez eu não tenha tido apertado é como deveria né mas deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui para pegar essa birosca aqui que tá quente tá fervendo o que que acontece é o o o o o limite que eu deixei aqui foi mais ou menos este daqui ó tá quente mais só que todo esse limite aqui eu deixei né a tupia a tupia ela aceita só que para comer ele come só essa parte aqui tá então eu deveria então comer um pedaço né de um diâmetro depois abaixar a tupia e comer novamente tô achando muito trabalhoso isso né então eu vou tentar só com essa daqui vamos ver se vai demorar muito se não vai vamos ver como que a gente faz o importante né que eu já dei o limite o limite eu sei ali aonde que tá certo com os furos aqui então eu já tenho uma noção mais ou menos vamos ver como que vai ficar E aí 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 É pessoal Vocês viram que comeram Comeu bastante né Pouquinho com uma mão só vocês Quem trabalha essas máquinas sabe que é difícil com uma mão só Essa madeira está bem seca e ela está com os veios bem firmes Apesar de pino ser uma densidade média, média leve Eu acredito que está mais para médio alto a questão das fibras Porque está bem duro, isso é bom Isso é bom para o que eu quero fazer Porque quanto mais fibras, mais firme fica Olha aqui para vocês verem, tanto é que choveu, choveu, choveu Parece que nem molhou a madeira Parece, mas deve ter molhado com certeza Mas isso que é interessante A madeira não é fofa, a densidade é alta Então demora mais para absorver a água Então eu vou dar um pausa aqui Vou comer mais um pouquinho aqui E depois eu mostro com outro vídeo, beleza? Bom pessoal, aqui eu estabeleci o fundo, certo? Então eu fiz aquilo que eu falei para vocês Peguei a broca, furei Viu o limite Daqui Que eu queria Fiz o desbaixo Até o furo no meio Depois eu coloquei até aqui Fiz nesse lado Deste E depois aplanei Vocês podem ver que está lisinho Agora qual que é o... O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer aquilo que eu falei para vocês Que eu vou cair Cair para dentro Desbastando Procurar deixar Não muito fundo Mas subir suavemente É isso que eu quero É como se fosse uma gamelinha Beleza? Eu vou estar fazendo E vou estar postando No outro vídeo É o seguinte Beleza pessoal? É isso que eu quero É pessoal Ó Ficou A madeira deu uma impregnada aqui Devido ao calor né Mas show de bola Então ó Comeu bastante Tá É Ficou ó Agora depois eu vou pegar outro disco de desbaixo Deixa eu ver aqui se eu tenho ali Ó Este daqui ele tá um pouquinho usado Mas tá show de bola É só pra tirar essas Esses pequenas ondulações que tem aqui ó Tá Show de bola É Eu tenho outros discos aqui Mas esse daqui serve O que que eu vou fazer agora Eu vou cortar aqui Essas laterais Tá Eu tenho a tico-tico Mas É A tico-tico força demais Além de forçar demais É É É Ela Pela madeira ser grossa Né Ela pode Fazer esses movimentos aqui Né Apesar de eu Depois vou fazer desbaixo Né Novamente com ela Mas eu acho mais prático aqui Né E Mais rápido Ok Aí eu vou cortar aqui Vou cortar as pontas aqui Tá E depois eu vou com o desbaixo Abaulando Né Pra ficar como se fosse uma gamelinha Beleza Mas eu vou estar postando nos outros vídeos Pessoal Cortei aqui na serra Ó Os toquinhos Tá Eles estavam todos aqui dessa forma Então eu cortei aqui As laterais Mais próximo possível Deixei um dedão Cada lado Depois eu vou comer certinho aqui E agora Eu vou fazer o desbaixo aqui Tá Pessoal Pessoal Acabei de passar o disco de desbaixo aqui Né Vocês podem ver que ficou ainda ruscão Mas é tranquilo Né Porque agora eu só vou Dar uma Acertada com esse disco aqui Ele é de número 60 Tá Grão 60 Então eu vou Pra comer também Né Depois eu vou vir com uma lixa 80 E depois Se eu tiver aqui Eu vou com uma 150 Ok Só parando pra dar um Biscoitinho aqui Pros pio Esse daqui É o É o pretinho Essa é a Renilde Maristela Aí ó Gosta De uma bolachinha Toma Querem não Querem subir aqui Que vem Aí ó Aí ó Que folgados A outra já subiu na mesa Beleza De uma bolachinha E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se vocês gostaram, dá uma curtida, me ajuda aí. Se quiserem se inscrever, eu agradeço já de antemão, antecipadamente. E obrigado pela visualização. Beleza? Obrigado a todos, fiquem todos com Deus, beleza?